Salve, salve! Esse é o canal Triple G no ar. Bom, a aquisição da vez é esse Eskelegode, que é o esqueleto que fica super poderoso quando pega a espada do He-Man na série do Revelation que está na Netflix. E é um dos primeiros bonecos da linha Masterverse. E dá uma olhada aqui atrás, essa ilustração. Aí aqui embaixo estão os personagens da Wave 1 do Masterverse. Ó, o Gato Guerreiro, He-Man, Homem-Musgo, o Esqueleto Senta-Poderoso e a Maligna. E olha só, aqui do lado da caixa, aí aqui vem escrito o nome dele. Aqui tem a logo da Netflix. É, que o desenho está lá na Netflix, né, para quem quiser dar uma olhada. E agora, vamos tirar ele daqui da caixa. Agora, que ele está totalmente fora da caixa, vamos ver ele mais de perto. E olha só, que bonito que ele está, hein? Aí, esses braceletes são removíveis. A capa é de tecido. Pode ver que aqui tem três camadas. E aí, aqui tem essa partezinha de metal. E junto, veio com esse rainho, que você encaixa aqui na mão dele. Ele veio, essas duas mãozinhas extras, que estão fechadas. E veio também, esta espada. Olha só, como que ela é chique, hein? Aí, vamos trocar essas mãozinhas, que estão abertas, por essas. Ó, como eu estava te falando, o bracelete é removível. Ó, só ele aqui. E aqui também, né? E agora, vamos colocar as mãos fechadas. E agora, temos ele com as mãos fechadas. Que daí, fica mais fácil de encaixar essa espada aqui. Agora, vamos encaixar, né? E olha só, que legal que ficou, hein? Aí, esse raio, fica até mais fácil de encaixar no braço dele. Que é como se fosse o super soco. O raio que ele solta, né? Aí, tem esses detalhes daqui da bota. Olha só, como que é o pé dele. E aqui, está os pontos de articulação. E aqui, ele mexe só aqui em cima, no peito. Aqui na cintura, ele já nem gira. Aí, veio com essa parte aqui, ó. Esse calção. E essas articulações das pernas. Olha só. E o legal dele, que dá para desmontar essa parte de cima. Aí, a gente tira a cabeça. Tira também essa parte de cima. Olha só. Aí, essa capa também é removível. Aí, ele vem com esse acessório aqui, né? Que é justamente para enganchar essa capa. Pode ver que aqui tem dois ganchinhos roxo. Aí, é só colocar aqui. Isso aqui também é removível. Bom, depois de algumas tentativas. Tentei tirar, mas ele é muito duro, né? Então, vai ficar aqui, para não quebrar depois. E agora, vamos botar as partes neles, novamente. Mas antes, ó. Olha só, aqui na frente. Para vocês verem melhor. Muito bonito, né? Aí, montei ele novamente. E devolvi as mãos originais para o boneco, que são as mãos abertas. E eu mesmo gostei muito desse boneco, hein? Curti bastante. E eu comprei ele, numa promoção, lá do site da RiRap. Que ele custou em torno de uns 120 reais. Tudo bem que teve um frete de 15 reais. Então, se pôr tudo na ponta do lápis, ele ficou uns 135. Mas, mesmo assim, foi uma pechincha. Parabéns pela compra. Isso porque, nas lojas físicas, ele vai estar custando quase 300 reais. Então, compensou bastante. E continue maratonando os outros vídeos do canal, que também estão muito bacanas. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aí na tela. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E até o próximo vídeo.